E aí galera, beleza? Nanta Bajara na parada com mais vídeo detonado do Assassin's Creed para o computador Parte 16, continuando a partir de agora Bom, aqui nessa madrugada do Halloween, sábado pra domingo Então feliz Halloween pra todo mundo Eu tô gravando de madrugada E viando a parte 15 já no YouTube A parte 16 vai sair sábado à tarde ou domingo Dependendo do tempo que eu gravar, né? Dependendo do tempo que ficar, edição ainda Talvez domingo fica pronto Bom, galera, tô dando continuidade agora no detonado Esse cara tá morto, pois Eu botei loide Porque eu não carreguei, galera Eu fui parar lá dentro da cidade De vez de ser... Digamos que aqui fora Deparei dentro da cidade E o loide tava carregado aqui mais ou menos Essa parte aqui Não sei o que apareceu Pra eu não ficar dentro da cidade Então vamos então aqui Na parte que tá em Damasco, né? E vamos ter que falar a carinha lá dentro O dealer da agência Destacintos Vamos lá então Mas eu vou conseguir, né? Eu... De vez de continuar lá dentro da cidade Eu queria continuar a parte que eu parei no detonado Que foi... Lá lá de fora Ferrantim Da parte que eu parei Que foi dentro Da mesma coisa, velho Vamos aqui no cinema nisso, ó Vou rezando E vamos entrar na cidade O que com a graça? Tu download no jogo Começa a gravar dentro da cidade Diferente da parte que a gente parou Daí o que eu fiz Eu saí da cidade E fui na parte que eu parei Mas com isso Eu chamo a atenção dos guardas E matei eles Daí eu esperei matar os guardas Pra começar a gravar o vídeo Bem mais Daí é melhor assim, né, galera? De boa, ó Agora se eu entrar na cidade Sempre vai ter 100 minaristas Pra tu... Conseguir entrar na cidade Sempre vai ter esse... Círculo aí, ó Esse ponto com uma volta Bem de boa Daí é só esperar Passar aqui, ó Na cidade Onde não tiver nenhum guarda Pra nós Poder Ir pro outro lado Tem guardinha ali, ó Vai de boa Agora pode ir de boa Vai ter aquele ponto ali, ó Vai ter um ponto pra cá Pra salvar um civil Cadê o civil aqui, se não me engano Tem um aqui, eu vou logo pegar a espada E eu vou pra cá O que eu fiz? Eu vou matar aqui Usa um novo golpe que vocês aprenderam Uma boa também Mas ela não tá fazendo efeito Melhor pra matar Olha como o cara tá bem melhor Olha como o cara tá bem melhor Pra atacar agora Beleza Valeu cá, se viu? E aí, gatinha Só vamos ver isso Vai ter outro grupo Seminarista aqui Esse cara aqui é uma boa Pra matar o carinha aqui Daí ele vai se enfrutar Com esses caras Vamos lá Falar com o líder de Boreal Pra ver as pistas, né galera Opa, outra madeira de Damascus Legal Bom, nessa agora Nós estamos agora com a luva Com essa luva a gente pode se pendurar melhor E também ficar mais tempo pendurado Às vezes você lembra No vídeo anterior eu peguei uma luva Bem melhor até Cadê o líder de Boreal? Tá pra cá Pra ver é fácil Vai ter um símbolo Mostrando Vamos ver agora quem vamos matar E bora lá Deixa eu ver aqui De boa E de boa Na lagoa Suave na nave Tranquilo Não é melhor Tem um cara diferente aqui Cuidado com ele Ele é pouco forte até Vamos aqui marcar no mapa Local aqui Boreal Para ficar mais informado Certinho Que eu tinha marcado Outro local antes Então vamos lá em Boreal Falar com O líder Boreal tá pra cá Vamos aqui Desce Desce Vai Falar novo com Boreal Altair Meu amigo Bem-vindo Bem-vindo Quais você vem Vem para coletar E depois vamos matar quem? O nome é Abun Akud O que você pode me dizer? Oh, o rei O rei O rei O rei O rei O rei É muito emocionante Muito perigoso Eu te enveno Eu te enveno Não Não o que você tem O que você tem O rei O rei Mas eu enveno Tudo Oh, excepto As coisas terríveis Que os outros assassinos Dão sobre você Mas sim Além da falta E a falta E a falta É além da Aquelas coisas Eu Não sei O rei O rei O rei O rei Eu estou aqui Para fazer um trabalho Então eu pedi a O que você pode me dizer Se eu não me engano Para a gente poder fazer Daí a gente faz os três E depois falar com o novo carinha Para Para matar o Abdul Isso mesmo Deixa eu por aqui a conversa Eu não paro de conversar Parece duas igrejas Conversando Bom que das seis pistas A gente pode fazer Três Se não me engano Caramba, eu mordei a língua Fui falar com vocês Acabei mordando a língua Aqui são um de seis Mas podemos fazer três Que já vai estar de boa E bem mais Conta aí, está com essa daga Mas depois vai mudar Não, eu quero mais papo não Olha o jogo de xadrez Quero jogar Quero jogar bom xadrez também Tá, porque está fechado aqui Ah, para mim é puto Ué Por que está fechado aqui Por que o cara fechou Aqui é o caminho Me agafo de Você está fechado? Você está fechado? Tá, vou deixar o Brelhão marcado Para lá depois, né? Outros civis aqui quase morrendo Bora Para ajudar Ajudar Que esse vio é sempre útil Então matar aqui Mate os caras, né? Bom, agora com o Pertando o chip Praço o DTB O ataque também melhor A gente mata bem melhor Por favor, para o Gatiazinho Para ajudar Toda a cidade Vai saber de si Por favor Pega Pega esse cara de preto, esse é bom não salvar o civil, a gente só voa um grupo que já mas esse cara de preto, pra quem sabe esse cara de preto, pra o seguinte ó, pra toda vez que da confusão, os carinha, tipo, os guardinha entrar da gente, esse cara de preto, eles aparecem pra atrapalhar o caminho, pra gente poder passar, bem bom né galera, por isso que é bom ter pra salvar os civis, porque sabe como é né, deve salvar o civil, já acontece isso, esses caras de preto é bom porque ajuda a gente, bem mais, deve tá de boa, e com isso, os carinha ajudam a gente, esse inimigo procurado, bem massa, agora procurar Eagle Vision, pra nós, progredir o caminho, achadinha pont, cadê, meu mapa, eu tô, onde é que eu tô aqui, marcar, marcar pont, pra nós lá, pois são, 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 são três galera, agora a gente vai brigar a fazer três, pra poder, investigar o paredeiro e o nosso inimigo, é porque são três pistas agora pra poder fazer, deve completar essas três pistas e vão poder matar o inimigo, essa parte do jogo é chata por isso, velho, sempre a mesma coisa, não inova nunca, é sempre igual, é sempre fazer as mesmas coisas, investigar o local, ir no local, investigar as pistas, ter permissão pra matar o inimigo, mesma coisa, ela é bem do Assassin's Creed 2, muda um pouco, bem mais, galera que vocês acham, depois de zerar esse jogo, eu faço o detonado do Assassin's Creed 2, com o, com o carinha lá que eu esqueci, que é o, que é o Desmond, não, Desmond não, que é o, Ezio Auditore, ou eu faço o detonado do Assassin's Creed do PSP com o Altair, escreva nos comentários, o mais votado eu vou fazer o detonado, e esse aí, agora ficou a memória completa, mapa, não liberou o ario, não liberou o caminho pra gente fazer, então vamos lá no mapa de novo, e ative a outra, vinha point, pra nós fazer, deve ser porque essa missão eu já fiz, eu acho, vinha point aí, tá, aperte o tab, pra fazer detalhes, detalhes, a do mapa, eu vou dar outro vinha point agora, pra ver se eu consigo fazer alguma missão, vem point, vem point mais, tem, e algumas liberam, quase diferente de fazer, velho, então sempre, vai nessas torres, pra liberar o mapa, e poder liberar uma parte de investigação da fase, pra nós fazer, isso mesmo, vai aqui em cima, como é que eu vou chegar lá em cima, velho, se ele não pula, ah, vou vir pra cá então, vou vir pra cá, vou subir aqui, ó, vai fio, agora foi, agora essa luz ele pula melhor, parece, esse aqui dizem, né, o cara é quase morrido aí, como é que eu vou chegar lá? pô, como é que eu vou ficar lá em cima, velho, alguma, alguém, sabe? peraí, já ficou morto, aham, assim mesmo, vamos ver se eu liberar essa vinha point aqui, eu vou conseguir, liberar, mais uma parte da pista, são algumas pistas que nós temos que fazer, pra depois, investigar o paradeiro do inimigo, não, mais uma pista aqui, pra depois matar o inimigo, tem um carinho aqui, matem ele, né? não sei porque esse cara tá aqui em cima, um vigilante, um arqueiro, mas, de boa, beleza, aqui, vamos ativar, local, na máscara, até parece um, um país chinês, que faz essa bandeira, parece uma bandeira da marca, sei lá, liberou alguma coisa? alguma fase? não, deixa eu ver o mapa aqui, tá, não quer liberar, investigação não quer ir, progredi, então vamos ativar os outros vinha point, até, bem, tá, parece todos, marcar o local aqui, né? e o negócio é a gente ir nos vinha point, até aparecer, pra gente fazer, então tá de boa, vamos botar aqui na torre, né galera? vamos botar nessas torres pra ver, qual que vai liberar, pra dentro da fase, pra gente fazer, porque vai ter uma investigação, aí temos que progredir o caminho, cadê ele? aqui, tem uma torre em cima, eu vou lá então, e a bandeira tem uma bandeira pra cá, mas não tem, daí faz tudo, vai, eu tenho, sobe, tira aqui, vai, eu tenho, sobe, menino, sobe, menino, sobe, menino, Link 2, sempre aperte o botão, que seria Eagle Vision, pra ele ver o mapa todo o redor, e aí depois, pule, depois eu vou lá, Cowabunga, iuuuh, pulou, criar uma salvatiazinha lá na frente, que tem uma tiazinha pra gente salvar, aqui, pega arma, mata os inimigos, e aí instrupa a agoria, não deixa o barato, dá pra você dar pro doido aqui ó, ha ha ha, investigações, cada vez que eu libero vim points, aparece um paradinho no mapa pra fazer a missão, e eu vou fazer né, eu não tava gravando porque toda vez que gravava, dava aquele giro doido, vocês viam né, tava travando, já travava tudo, Ele está aqui! Eu não quero se defender, que saco! Que saco, deixa eu... Cara, eu me defendi, fui até botando defesa, não foi! Que bosta, velho! Tô na hora eu perdi! Que caralho! Ah, mas de boa então, vamos fazer a missão aqui! Algum noito eu vou vir em point! Você não tem razão estar aqui, velho! Vamos fazer depois as restrições. Liberaram todas, vão liberar toda a gente fazer ele, a gente vai escolher. É só fazer três galera, que pode boa. Pode fazer três, que vai... Vai dar de... Inerência de assassinos. Matar o nosso inimigo, o Abdul, não sei das quatro lá. Mas vamos dar um jeito aqui, ó. Vou subir aqui. Vou vir pra cá. Vou vir pra cá, ó. E... Vem mais. Seus trouxas! Estão chegando perto aqui do último... Vim em point. Vou pegar todas pra liberar... A área do mapa. Com isso fica melhor. Matiu! Mebeu, eu tenho que morrer mesmo. Vai! Pegue ele! Vai! Nossa, vai aí. Quase quebrei a perna do outro aí aqui. Mas é, cara. Vim vai ter que morrer, mano. Cara, esses docos que ele cai é muito malfeito. Cara, do lado do bicho que caia do nadinho ali. Vim procurar, mas de boa. Que vinha eu vou matar, tá? Tá dentro de mim, rapaz. É só tu, só. Tá, velho, vai. Pô, defende a taca, velho. Como é que fazia, cara? É isso, tira. Tá ruim pra definir a taca, velho. Saco, velho. Tá última pra cá. Vamos lá na última, então. Qual a baga, meninas? Se não é ganho aqui mesmo, vamos pra cá. Aqui, ó. Hehehe. Achei. Ativar o último vinha point. E liberamos a segunda parte do mapa de Damascos. É isso mesmo. Tem a próxima vez isso aqui, galera. A próxima parte do Damascos, a última vai ser isso aqui. Que vai ser no outro... Sequência. Galera, a gente pode fazer as missões que eu escolhi, ó. Tem a missão, informação pra curar a bandeira, interrogatório, roubar item, atacar e tal. Eu vou fazer isso aqui que eu já tô mais perto da interrogação. Vamos procurar o cara da interrogação, galera. Tá pra cá. Aqui é o mesmo esquema. Interroguei ele dando porrada, é bem mais. É só de fazer três, galera. Três pistas que a gente vai falar com... Nosso carinha. Nosso líder lá. Dos assassinos pra poder... Matar. O nosso inimigo. Galinha de presa, doideiro. Mas de boa, galera. Eu vou fazer só três, só. Pode fazer outras de boa, que vai mudar um pouquinho, não muita coisa. Mas beleza. Então, bora lá, então. Opa, badeirinha aqui. Aqui é o nosso formante, ó. Nós temos, por causa dele. Não há ninguém mais generoso que o Abul Nukut. Toda semana ele abre as ruas para os povos de Damas, para que eles possam cairá-los seus perdoos e sem a alegria. Muitos dias podem ser feitos, mas, graças a ele, as novidades estão agora enviadas com luz. Não há ninguém mais generoso que o Abul Nukut. Não há ninguém mais generoso que o Abul Nukut. Não há ninguém mais generoso que o Abul Nukut. Não há ninguém mais generoso que o Abul Nukut. O Abul Nukut, toda semana ele abre as ruas para os povos de Damas, para que eles possam cairá-los seus perdoos e sem a alegria. Nossos dias podem ser escutados, mas, graças a ele, as novidades estão agora enviadas com luz. Abul Nukut, que salvou a nossa cidade de uma certa destruição. A gente tem que ser escutados e feitos, para que eles possam cairá-los e feitos. Os seus homens sejam os fogos que nós possam cairá-los. Eu quero saber sobre a sua alegria e sem a alegria. Não há ninguém mais generoso que o Abul Nukut. Não há ninguém mais generoso que o Abul Nukut. Cada semana ele abre as ruas para os povos de Damas, para que eles possam cairá-los seus perdoos e sem a alegria. Não há ninguém mais generoso que o Abul Nukut. Toda semana ele abriu sua porta para o povo de Damasco, para que eles possam cair seus preços e ter alegria. Nossos dias podem ser escuro, mas, graças a ele, as nossas aviões estão agora feitas com luz. O rei Merchant-King oferece por um e todo. Ele pediu por nada em retorno. E sua generosidade serve como um exame para nós. Todo mundo deve atribuir para ser um e-mail. O que é isso? O que é isso? O negócio é que vem aqui por cima. Rapidão, ó. Deixa eu pegar e vem aqui, ó. E passem. O pocarinha tá aqui, hein? Chamo ele. Quero já só dar um supapo nele, ó. Até ele interrogar. Quer dar um supapo nele. Deixa ele interrogar. Pô, bicho, é foda, velho. Acabou, toma. Pô, bicho, é foda, velho. Eu sou um bobo, mas você quer morrer, velho. Bicho, só me batia, velho. Eu ia... eu ia atacar, mas não ia. Caralho, velho. Eu sou um duelo. Coisa doida. Ha! Boa sorte com isso! Ele não vai deixar o seu Jameis. Por que? Ele está com medo? Não tem medo. O cato. Ele se ama tanto quanto ele ama o que ele pretende ser. Ele se derrota em suas quartas pessoais. Não tem de mal. Ele não pode ficar escondido sempre. Não. Não tem de celebrar dele. Ele vem para falar. Para olhar para as pessoas. Uma sensação de pertencimento, eu acho. Mas, brevemente. O que está acontecendo com ele? Se tivesse uma legenda, pelo menos, para entender o que eles estão falando assim. Agora, deixe-me ir. Deixe-me ir. Para que você possa dizer sobre o meu plano. Eu não vou dizer alguma coisa. Não. Você não. Ele matou esse cara. Ele não foi útil para nós. E morreu. Eu preciso de ajuda. Eu. 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 O que você está fazendo? Você pode ir aonde você quiser! Não pegue, por favor! Morreu, rapaz! Perdeu o Playboy! Eu mudei o cara pra não chamar reforço. Se não estava ferrado. Opa, uma bandeira aqui. Pegar, né? Não me perca, por favor! Você não é nada! O Deus te ensinou! Pegar uma bandeira. Que bom que não está mais o Bowser que está bugando que nem antes. Vocês viram que o Bowser estava bugando, né, galera? Estava tremendo a Dora. Lembra que na parte estava com neblina? Então... Essa parte aqui, galera, que está sendo neblina. Seria a parte de Damasco, e a terceira depois. Que são... outras partes que o Bowser tem que fazer. Vai de boa, né? Uma chatinha é segunda. Na terceira parte. Vamos por aqui, ó. Matar esse cara aqui, exigir. Pra não poder passar. Pra não poder passar. Pra não poder passar, óbvio. Daí que vai eu vou passar por aqui. Tá bom, vamos lá roubar a carinha. Mais civil pra salvar. Vou fazer a missãozinha mesmo. Quer que eu salva a civil? Então eu vou salvar, né? Isso farásung pará até mesmo. Hum! Traz com tudo para que estados com você. T Teraziro vai. Tem que te uniru tanto mais, hein? Em dói para oinks rentais do, óbvio. Isso vai ficar ficando. Tá trap, sim? Tá? Tenta roupas! Que pern YouTubers… Poxa, chamou os amigos dele, né? Eu nem consegui fazer opção, né? Poxa, fechamos a cavadaria toda ali. Poxa, essa parte da máscara é fodinha, velho. Ele vai ser vendido pra terceiro. Morre, cara. Poxa, sai. Que bom que você veste quando estivesse aqui. Um segundo minuto e eu vou fazer o caminho para a comunhão. Poxa, não vai estar. Se não, nem ajudava. Passe o cara ali pra... ...da ajuda, mas eu quero o Emu. Só que olha aquele carinha, que tá mais pra cá. Só que olha aquele cara, que tá mais pra cá. Não, 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 não. Então vamo roubar ele. Cuidado com a água galera, se eu ta aí caindo água ele morre. Um jeito de ir pra lá vei, como é que eu vou pra lá? Sei que eu ta aí morrando, afogado. Pra cá. Isso mesmo. Peguei um dano mas não foi nada. Bora recuperar depois. Então vamo rolar né galera. Vamo saquear o cara. Ele ta perto. Peguei RD Blade pra ver se tiver algum arqueiro pra cá só matar com RD Blade. Vem mais. O que esse pão faz? Ele vai causar problemas. Tinho. Tinha noil. Quem retorne? Vem mais. Foi bom de venda de venda de venda de venda de venda de venda de venda. Eu não sei, mas que isso tá bom de venda de venda. O que você requer do investidor de venda de venda de venda de venda de venda de venda de venda? Depois eles droppin, só haver conversa. Deve que roubar a bolsa dele, cala a bolsa dele. Agora vamos no próximo. Que é só ouvir a conversa. Ouvi a conversa, quer dizer. Vamos pra lá então. Perde pra quem te quero rapá. Tchau negão. Perdeu rapá. Mexeu comigo e perdiu mesmo. Não, você não entende. Eu não tenho nada. Falta só mais essa. Pra poder falar com o cara da agência assassinos. Pra matar nosso alvo. É né. É dois. Agora só três. A gente consegue. You need, que é você precisa de só três só. Então já ta falando que a gente pode só... Usar só três mesmo. Só três investigações. Deve ter de boa. Pior se precisasse mais né. A gente tava ferrado. Essa luva é muito bom. Essa luva até ajuda mais. Porque nesse vídeo anterior a gente pegou uma luva. Quando falamos com o Hal Wallen. Que deixa a gente escalar melhor. É, eu acho que a gente escala melhor até. Eu estou tão feliz. Eu estou tão feliz. É um pequeno homem que eu pedi aqui. Procurar o cara que ta conversando agora. Ta pra cá. Seminarista ta aqui. Os malucos ali do boa. Aqui. Ta esperando aqui que eu quero ir. Estão forte como o Salahadine. E pegue os armazes contra os inimigos. Seja em qualquer maneira que você possa. Ó, ta ai como sempre. Trepa tudo. Os fogos da guerra. Os fogos da guerra. Consumiram a terra. E milhares de ruas. Estamos num local mais alto. Agora. Você não deve estar aqui. Eu. Pegar a distância. E... Chablau. Ih, eu morri. Quase. As imigrantes contra nossos inimigos. Do mesmo jeito que você possa. Cuidare ele. Cuidare o reino cristiano e sua armazia de infidéls. Eles vão contra a lei de Deus. E deve ser fadido a fazer. Entra em todas as mãos. Agora esse cara aqui é informante, ó. Bistrup, espionagem. Vamos espionar ele, ó. Cuidado que esse maluco aqui tá magrinho aí. Ele é muito chato. E como vai começar batendo a gente do nada? Bem mal o cabelo. Vamos aqui então, sentado no banco. Vamos aqui então, sentado no banco. E vou lá. Espero começar. Isso aqui, ó. É maluco, ele bate na gente. E mesmo quando ele bateu uns loucos. Não é um lugar e bateu na gente. Fala que isso fadido. Nossa, velho, que bicho frio pra caralho. Então, o bicho só tem três dedos só, cada bom. Não olhem agora. Caralho. Espera uma vez conversando, de boa. Já foi, galera. Agora podemos ir lá no Boreal. Retorne Boreal líder. E não vou fazer as outras, porque... Prevido não ficar muito grande. Só fazer esses seis aí, que é de boa, galera. Só três só. Falei que esse bicho é maluco. Começa batendo a gente, esse magrinho. Só que eu não quero matar ele pois. Senão vai chamar a atenção dos guardas. E emissão fracassada, né? Então, vamos lá. Falar com o líder. De Boreal pra poder matar o nosso inimigo. Isso aí. Não, por favor, não vá. Você tem 30 dedos com você perigo, vocês tu vão! Será 30 dedos com você perigo! Eu contímos para o nó. Eu contímos em mãos para o meu nome, mer trunkarsi e quebr negoense. Estou devendo a drastic SD. �utem Exodus em contra. Falei que você faz Kommto. Sabe die ou Rete ou Rete ou Rete ou Rete ou Rete ou Rete? e eu fiquei com um monte de vídeo querendo eu fiquei muito atrasado de tudo e vamos fazer né então aqui na agência vamos falar que o carinha ou tá aí pra cá porra e depois eu falo em coelho eu vou dar permissão para nós matar o inimigo que é o que mesmo abdul de orain ele nome esse malucão que vai ser o próximo vídeo que vai matar ele no próximo vídeo a gente matou o abu do joio depois vamos pro acri os guardas e servidores devem ter suas mãos cheias lidando com os vendedores eles não querem saber que ele está lá mais impressionante meu amigo os outros disseram que você faça menos de coisas não sei não, eu estava certeza que você ia passar e passar você tem o primeiro a fazer o que você quiser até que você esteja pronto para começar agora eu vou dar permissão para um mais recente se gostou de joinha comenta favorito se inscreva no meu canal mal pelo mal pelo bug que deu do mouse ficou tremendo assim ó ficava assim mal por isso mas sei galera próximo vídeo a gente mata abu no coach isso aí curta a minha página no facebook e é isso aí falou link da página vai estar na descrição até mais e fui sayonara hasta luego fui